Não vai falar que eu tenho que botar pimenta... Interrompemos nossa programação para uma coletiva do excelentíssimo presidente Bolsonaro. A questão da prevenção, mas é um prazer estar com vocês aqui, porra. Aqui pra receber... Tá no ar, presidente! Tá no ar aí, porra. Vamos lá, então. Olha só, estamos mais aqui, ao vivo, numa live, pra falar das coisas do Brasil, mostrar que esse país está caminhando, a gente está trabalhando, né, por um Brasil, melhor, é o dólar acima de nós, vocês do nosso lado, e Selva, estão recebendo o nosso pastor, apóstolo. Apóstolo. Por que que o senhor é pastor? Já foi pastor? Como é que é isso? Já fui pastor, fui ovelha, né, fui membro, pastor, né, são várias etapas, né, antes de pastor, né, você tem... Você foi obreiro também? Obreiro, obreiro, cobreiro também, foi tudo. Aí fui pastor, e aí eu mesmo me consagrei apóstolo. Ah, você mesmo mergulhou no Rio de Janeiro e... Eu mesmo me batizei. Tibungo. Tá certo. Eu estou recebendo aqui essa grande artista de circo, né, que é a Solange Gaguinha de Léus. Ela trabalha em circo, né? Sim, trabalha em circo. No Gomo da Morte? Eu não sei. O que é que você faz no circo? Montando lona? Não, não. O que é que você faz lá hoje? Eu faço... Stand up, querido. É um prazer estar aqui com você, tá, Solange? Ó, o prazer, o prazer, o prazer, o prazer todo o meu presidente. Eu estou aqui no YouTube e no Olavio. Tá bom? Olavio, ela fala, porra. Continua a nossa amizade, que pode, continua a nossa amizade. O que eu quis... A nossa cu 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 cu. Amarrado. Convidar. Convidar. Viste? Com... 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 Com a amizade. A Solange é o tipo da pessoa que não precisa de porte de arma porque já é uma metralhadora. Vamos falar de saúde, vamos falar do país que está revertendo aí um quadro que já veio aí há muito tempo dos governos passados, um atendimento nos hospitais. Nessa questão, a gente tem a Solange que vai falar um pouco sobre uma repaginada que ela deu agora no Visumal, já atendida pelos novos serviços do SUS. Como é que foi? Você foi bem atendida, ô Gaguinha? Foi bem atendida, porque se não fosse bem atendida o barraco e eu começo lá lá, lá dentro. Você fez retoque no rosto, colocou dente novo, fala pra gente como foi? Eu coloquei, 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 coloquei dente novo, eu fiz retoque no rosto, praticamente foi muito bom. Você sabe que essas mulheres de hoje em dia, elas se preocupam muito com a estética e esquecem da saúde. Você tem que pegar, se cuidar mais, porque a saúde é importante. Só que o senhor está mal enganado, o senhor... Ele está falando que você tem que se cuidar mais. Isso, Pedro se cuida mais, é isso aí, tem que se cuidar mais. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa quer cuidar só da estética e o que está dentro da pessoa é o que vale, pô. Isso é que é importante. Isso é verdade mesmo, presidente. Quanto tempo você passou para serrar os dentes e colocar esses dentes novoi? Ai, foi, 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 foi. Quatro, 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 quatro anos. Está falando que ela não precisa de porte de arma, pô. Ela me fez lembrar de um sobrinho meu que era gago e ele morreu. Morreu de gagueira? O que foi? Tomou fôlego? O que aconteceu? Não, o tubarão comeu ele. Ele estava tomando banho, estava se banhando na praia de Copacabana e aí quando ele avistou um tubarão vindo em direção a ele, ele viu. Então, quando o tubarão veio se aproximando dele, ele gritou por socorro, né? Por corpo de bombeiro, né? Aí o tudututu, tudutu, 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 tudututu, aí o tubarão foi e comeu ele. Olha só o que, que momento triste aqui na live, né? Quer dizer, são pessoas que podiam ter feito aí um tratamento, né? Já passou por alguma dificuldade nesse sentido, Salud? Já passei uma dificuldade que o céu não entendeu nada que eu falei Você, você já passou por algum assalto? Assalto, já tive que, que o cara disse, passa, 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 eu disse, eu disse, eu disse, eu disse, eu disse, não, 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 não Ele pensava que eu ia tirar, ele estava melhor eu tirar a roupa É por isso que eu digo, se você ver um bandido lá com a porra da arma Você vai dizer assim, boa tarde, você pode dar um time, então você revisa primeiro, pô É melhor chorar a mãe dele do que chorar a sua mãe Eu vou trazer aqui um assunto aqui desagradável da live, que é a crítica, né, da Hausmann, do Frota Que vivem criticando o meu governo e foram eleitos através da minha pessoa Essa aqui é a verdade, tá ok? O próprio Wilson lá, o governador do Rio de Janeiro E agora ficou batendo em mim, então assim, é preciso que haja um basta Eu vou pedir a porta para fazer uma oração para as pessoas entenderem que não vale a pena Tá criticando o próximo, porra, tá ok? Não, 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 não Não, 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 não liga pra, ah, isso não, não liga não, não, não liga não Essas pessoas não tem que fazer, não Rê, ré, 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 ré Você aponta, mas esse aqui está apontando para você. Isso significa, em parábolas, está lá escrito em Jorge Mateus, capítulo 7, versículo 955. Você que fica julgando o arqueiro que está no olho do próximo, primeiro tire a trave que está no seu olho. Olha só, que é bonito, pô, tá ok? Olha só, muita gente perguntando pelo Paulo Guedes, por que o Paulo Guedes não fala mais, por que ele sumiu, e fico criticando assim, não, porque o dólar sumiu, é tudo que ele quer. Não tem nada disso não, pô, é ruim para a gente, o agronegócio está funcionando, estamos mandando card lá para fora, tudo bem que só tem ovo na mesa do brasileiro. Mas aí o que acontece? Daqui a pouco isso equilibra, regulariza e volta ao normal. Você já entrou no ovo essa semana? Já, já, já entrou no ovo. A gente vai falar agora aqui de um fenômeno que é o Gabigol, esse menino que começou no Santos ali com o Neymar, depois foi embora lá para Juventus, voltou e brilha hoje. Aquela, 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 aquela que está pegando a irmã de Neymar? É isso aí, é isso aí mesmo. O apóstolo, ele frequenta lá a igreja do apóstolo, pô. Gabriel, Gabriel é um anjo, é um anjo protegido, né? Então é por isso que ele faz tanto sucesso, porque ele tem fé, é um homem de, não é um homem de pouca fé, é um homem de muita fé. E o Flamengo, enquanto estava sendo dirigido por Abel, Caim, eu me lembro muito bem qual que é... Abel, Abel. Abel, Abel. Aí o Flamengo estava desandando, né? Com o timaço daquele e só perdia, ninguém entendia. Mas bastou a diretoria lembrar de Jesus. E naquele momento, Jesus fez o milagre. É. É. Tá certo aí, eu te estimulo do nosso apóstolo do Almeida. Dá licença, dá... Oi, desculpa. Olá. Tá fazendo bem, amor? Como é que é? Tudo bem, Narinho? Desculpa interromper a live. Não, mas você aqui é sempre... Bem-vinda, porra. Não, não tem negócio de interromper. Você é dona da casa, você é quem manda, né? É. Ah, Narinho, eu vim pedir o cartão pra... Porque eu preciso fazer umas comprinhas no shopping de alguns docinhos. A gente vai comemorar. Claro, Solange, a gente convida ela, né, Narinho? Doze anos e seis meses de casamento. De união muito consistente, de muito amor, de muito afeto e dividindo o problema. Porque você sabe, eu aposto que um casamento só tem longevidade quando a mulher divide seus problemas com o marido e o marido vice-versa, não é verdade? Isso aí é pura verdade, né? Mas já deu o cartãozinho pra ela? O cartãozinho? Cartãozinho? Cartãozinho corporativo, né? Não, mas o meu tem gastado pouco aí, pô, tá ok? Inclusive, não é como no governo passado, que tinha jantar de prefeita aí que gastava 25 mil só numa pratada. Sim, nós somos muito econômicos, não é mesmo, Narinho? Exatamente, é. Eu queria aproveitar e mandar um beijo pra todos os casais, porque o importante é se amar de verdade, não de mentira, de verdade como nós, né? Amém. Eu vou pedir pra você aqui, eu vou mostrar o talento dela aqui, das Libras, né? É coisa aí que eu já tentei aprender, mas é difícil. A Solange canto internacional e a Michelle faz aí a tradução em Libras. Vai lá, vai lá, vai, vai. Ouvir o despedeco é mais espácida, relô, nessa distância, não é distante, o sol da riba lá de rádio estufrido. Desculpa, 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 realmente, o meu dedo quase quebrou, Narinho, é que essa versão, eu não sei, eu peço desculpas ao povo brasileiro, porque essa versão não é nem Libras, nem Zebra, nem Calibran. Tá bom, tá bom, não tem problema não, vai com Deus e traz o cartão de volta aí, pô. Sintam-se em casa, viu? Obrigado, obrigado. Solange, você falando agora em termos de liberdade sexual, o que é que você orienta a mulher brasileira, a mulher feminista, a mulher empoderada a fazer em relação a esse tipo de preconceito que o homem quer mandar dentro de casa, que o homem quer sair a hora que quer, que o homem quer voltar a hora que quer, como é que é isso? Tá errado, gente, tem que ser direitos iguais. Mulher honesta é difícil de achar, agora, pi, 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 liga, essa que bem tem, pare pra pensar, meu irmão. Tá, 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 doido? Seu pi, 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 perdiido. A gente tá terminando a nossa live de hoje, depois desse, né, bate-papo aqui com o mundo de conteúdo, que ajuda a avançar no processo, né, da evolução, do progresso da, 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 da sociedade, da família brasileira, tá ok? É o dólar, cima de moda, estamos juntos, salva! Eu direi, se é verdade, é verdade, do seradista, porra, tá ok? Um abraço, obrigado. Incerra aí, boa noção aí, pastor. o nosso Deus é um Deus poderoso eu quero que todos aqueles que perseguem o presidente nós não vamos desejar mal pra eles só pedimos ao nosso senhor que afaste-nos pra bem longe, pras profundezas dos infernos amém fala amém amém